E atenção que do dia 17 de dezembro ao dia 24, a semana inteirinha, a Palanque vai estar vendendo tudo com 5 chequinhos pra você, porque o Papai Noel aterrizou aqui, certo? Isso, e com tanta coisa bonita pra você comprar e presentear. Por 29 reais o que eu compro? Uma ciganinha, por 29 reais você compra uma saia jeans toda cheia de revistas e trabalhada. Você compra as polinhas por 29 reais e compra uma... A Capri, mostra! A Capri, 29 reais, tem outras peças combinando também pra você escolher. Santana, Tatopé, Vila Mariana, Pinheiros e o telefone... 5083-99-09 Do 48... Ao 56... Palanque desejando... Feliz Natal! Eu também desejo pra você.